Podcast Olá! Começando mais um podcast mão Podcast mão 116 E nessa edição estão comigo Rodrigo Vessoni e Teleco Press Bom dia, boa tarde Boa noite, Teleco Bom dia, boa tarde Boa noite, Vitor Guedes Rodrigo Vessoni e amigos do podcast mão Peça, seu destaque inicial Ah, meu destaque um grande abraço a todos acho que por enquanto esse mercado do Corinthians aí um tanto quanto parado tá começando a tentar se ajudar mas com algumas por enquanto meio parado Teleco, você tem algum destaque? Ah, Vitão bem, acho que a gente podia começar falando da Copinha hoje tem jogo contra o Operário depois da vitória de 6x0 hoje, pra quem está ouvindo na sexta-feira dia 6 de janeiro, dia de Santos a gente sabe que o ouvinte bateu na bateu na timeline e já tá ouvindo mas sim nesta sexta-feira, às 21h tem Corinthians e o Operário e a gente espera mais uma vitória aí sem grande dificuldade do Corinthians o primeiro jogo já foi 6x0 também não dava pra esperar muito do Pinheiro e do Maranhão e agora tem o Operário do Mato Grosso que é tradicional mas não foi bem no primeiro jogo tinha que ter ganho o primeiro jogo provavelmente não classifica é, classificam dois times o Taubaté ganhou do Operário e pelo que dá pra ver o Corinthians vai ganhar esses três jogos e a competição vai começar realmente na próxima fase o primeiro jogo muito fácil não deu nem muito pra avaliar o desempenho do Corinthians mas é sempre bom começar ganhando o Carlinhos foi bem o atacante fez gol enfim o que você gostou Vessone? você viu o jogo? é, eu vi uma boa eu gostei do lateral esquerdo o Romão parece ali um Kleber claro que ficar comparando com jogadores que deram certo é meio complicado mas assim só o jeito dele bater na bola dele correr ali pelo lado esquerdo me fez pelo menos lembrar o Kleber você vê que o Fabrício Oia ele é muito inteligente ele é bom jogador mas eu acho que falta um pouco de corpo pra ele ali ele precisava talvez pegar um pouco de corpo no futebol de hoje isso daí é parece esses gênios como o Messi etc quem não é gênio assim acho que necessita um pouco essa parte física eu acho que falta um pouco pra ele quem tinha muito corpo ano passado era o Mineiro, hein Vessone? é, eu também mas porque ele não sabia jogar ah, então alguma coisa você tem que ter entendeu? então o Ralf, por exemplo que é um jogador muito limitado tecnicamente era um monstro do jeito que ele era porque fisicamente ele sobrava então e aí você pega outros jogadores como o Clayton Xavier que é inteligente sabe jogar e sofre pra jogar porque o físico não ajuda então acho que hoje em dia isso daí faz no futebol de hoje acho que de uma maneira ou de outra isso faz falta então acho que o Fabrício precisava se ligar um pouco nisso eu acho o clube também acho que de melhorar essa parte física dele aí eu acho viu se gostou Teleco? é, eu gostei acho que eu falei a fragilidade do adversário proíbe a gente de fazer algumas análises né mas o eu tô contente o Fabrício Hoyer já é um dos melhores jogadores do Brasil desde que ele tinha 15 anos ele é filho do dono da chute inicial ali da região dele lá de Campinas e e é engraçado o filho do dono no caso era o craque do time mesmo e não só o Guilherme Romão mas como o o reserva dele também o menino 99 não recorde o nome dele agora também é muito bom né então pelo menos de lateral esquerda a gente tem alguns aí aí no caminho o capitão o capitão do time que jogou com a número 8 me esqueci o nome agora me deu um branco eu assisti o jogo inteiro foi muito bem na na partida contra o 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 outro time não existe né falando um pouco do profissional já que essa primeira fase da copinha é tudo indica onde você vai passar com classificam dois ainda é classificam os primeiros 900 times a copinha vai começar na verdade nas quartas de final né muito time o Corinthians chegou nas últimas três decisões né pelo menos né entre os oito ali deve chegar é o mercado nós falamos um pouco do mercado tá muito devagar o Corinthians pra variar mas o que vocês acham aí dessa notícia do Gabriel ex-Palmeiras do nível que o Corinthians tem de volante talvez ajude ou não o Versone se vier mesmo aí resolve ele é bom jogador tudo que a gente eu pelo menos tudo que eu faço é sempre baseado no futebol de hoje assim ele no no futebol do década de 90 por exemplo ele era pior do que quase todos os volantes mas no futebol de hoje eu acho ele muito bom jogador ele pra mim resolveria a cabeça diária do Corinthians daria proteção pra zaga a zaga voltaria a certamente ser muito bem protegida eu acho que o Corinthians resolveria o problema de volante dele depois da saída do Ralf eu acho ele bom jogador eu só não acho que resolve a zaga porque a zaga do Corinthians é um problema nela sim não é só uma protegida ela é uma zaga muito muito lenta ainda que bem protegida bem organizada precisa de jogador mais rápido de qualidade porque só esquema tático é preciso de jogador também mas eu concordo com o Vessoni eu acho um bom jogador seria um bom reforço pro nível atual e não teve espaço no Palmeiras no último ano porque o Palmeiras teve com Moisés e Tietê na minha opinião a melhor dupla de primeiro e segundo homem de meio de campo ali o corintiano que tá ouvindo o podcast de mano só falta brigar comigo por causa disso né mas realmente jogou muito bem ali os dois por isso não teve espaço o Gabriel eu acho que jogaria fácil no Corinthians afinal o Christian teve um ano ridículo aliás o ano não né desde que voltou da Turquia é ridículo e o Camacho se jogar alguma coisa é como o segundo homem né posição que vende mais tanto o Michael quanto o Michael Suel então acho que o Gabriel se vier jogaria você que consegue ser tão ou mais correnteiro do que eu concorda Teleco Press? concordo concordo eu tava pensando inclusive né isso daí que o Versone tava comentando né pro nível atual nos anos 80 provavelmente o Rodriguinho jogaria na ferroviária né algum time desses daí e e hoje tá aí né titular e um dos melhores jogadores do Corinthians mas eu acho que o Gabriel as pessoas com quem conversei estavam otimistas que iam chegar a um acordo com o Gabriel você vê que já andou né que falavam que ele ia ficar no Rivale talvez o Gênua não sei exatamente como tá essa proposta do Gênua mas se for no Brasil a cara que fica no Corinthians é capaz que dê samba e uma zaga ruim é é péssimo e uma zaga ruim mal protegida é muito pior né Vitão então acho que é isso aí falando de zaga tem o Pablo né o Pablo parece que tá andando bem eu vi uma notícia do PVC hoje falando que tem uma boa uma boa possibilidade de fechar será que dá pra gente jogar uns 70% Vesson é ele foi muito bem na ponte preta né eu até escutei e vi uma palavra de um ex-treinador não tô tentando me lembrar se era o Gilson Kleina falando muito bem dele que ele era de personalidade etc e eu me lembro dele fazer bons jogos ele era um jogador rápido até por ser zagueiro a gente não sabe a atual condição dele esse é o problema ele não vem jogando muito na França mas ele deixou uma boa imagem pelo menos aqui no Brasil ainda ele tem acho que 24 ou 25 anos ele é jovem ainda não é veterano nada eu acho que pode ser um bom jogador sim um bom reforço aí pro Corinthians só uma coisa voltando ao volante falamos do Gabriel o Williams já foi tarde ele deu uma entrevista à Rádio Globo ontem e declarou que não se arrepende do short verde então ele que vai ser feliz em outro lugar porque eu tenho classe não vou dizer o que eu penso sobre o Williams só registrando isso que é a notícia de ontem na entrevista à Rádio Globo que percutiu nos portais eu vi no All mas acho que saíam outros portais também na entrevista à Rádio Globo ele não se arrependeu do shorts verde espero que o Corinthians tenha se arrependido na troca esdrúxula que não tem o menor sentido ter trazido o Williams para o esporte clube Corinthians paulista agora teve reunião também né convocação de reunião o Telecpress você que é chegado no bastidor o André Negão um dos vice-presidentes do Corinthians vice-eleito na chapa de Roberto de Andrade pra falar das finanças estamos falando de reforços o Corinthians deu um comunicado oficial no site na virada do ano praticamente avisando será que vai ser mais um ano de Pindaíba e vai ter essa reunião aí pra falar das finanças enfim o que você conseguiu apurar Teleco passo a palavra pra quem deu o furo dessa notícia aí e pra quem sabe tudo sobre o assunto doutor Rodrigo Vessoni aliás Rodrigo Vessoni antes de falar meus parabéns Rodrigo Vessoni novo colunista do meu timão não é isso? é comecei a trabalhar lá como fazer algumas reportagens como repórter especial tá muito legal todo mundo que presta no podcast tem coluna do meu timão é tá com uma repercussão boa é a reunião foi convocada uma reunião extraordinária não tava nada marcado foram todos os diretores basicamente na reunião o Corinthians tá muito parado que precisa agitar mais o clube em relação a contratação aos departamentos tá tudo muito moroso e isso vai ser cobrado em relação ao presidente quando ele voltar e também vão oferecer ajuda pra ele porque já estavam oferecendo ajuda mas ele falava que ia querer ajuda mas na hora quando passava depois que ele falava que ia aceitar ele não ouvia mais ninguém então meio que vão dar um ultimato nele nesse sentido falou ó você tá querendo nossa ajuda mas você precisa ser querer ser ajudado também então essa é uma outra situação foi passada também a situação financeira que é complicada mesmo do Corinthians então foi uma reunião aí extraordinária da diretoria e quando voltar aí o Roberto no início da próxima semana vai ser mais ou menos cobrado nesse sentido de que é preciso começar a movimentar o clube tá certo né e a situação realmente não tá animadora né quando tem notícia de reforço é o Roberto volante do esporte confirmado eu tô dizendo né quando a notícia de bastidor é pra falar de dinheiro que a situação é feia e o presidente tá brincando com o Mickey lá né tá na Disney ainda não voltou né não voltou e quem sabe venha com o Mickey aí né o Mickey seria um bom reforço ali na lateral mas gente tá triste mesmo né outros reforços aí né o Potker teve uma reunião nesta quinta-feira que falaram que chegaram o Dasler Marques ele noticiou 7 milhões de reais por 50% seria a proposta que agradaria a Ponte Preta então ele viria aí pra comprar elenco né o Potker não tem muita técnica mas dependendo de como ele for usado ele pode ser útil ao time né e também aí não o sonho da torcida seria o Jadson né o Jadson fica aquela história volta em 2018 volta em 2017 então a categoria sonha porque o Corinthians não quer gastar com nada vendeu o jogador ano passado com um salário acima do teto de 250 mil reais eu acho que é vender ilusão a torcida para o Jadson embora seria um ótimo um ótimo reforço mas eu não vejo sentido na eu não tô falando eu não tô falando muito da da diretoria fazendo alguma coisa eu acho que quem faria alguma coisa aí seria o Jadson né e aí como ele vai continuar jogando bola aí o destino seria o Corinthians não não sei qual que é o plano lá para engambelar os chineses na verdade o Tianjin eles tem feito grandes contratações e uma hora ia estourar a cota correto o Cruzeiro o Cruzeiro queria contratar o Jadson Cruzeiro que tá gastando mais do que o Corinthians mas eles contrataram o Thiago né não conseguiu o Jadson aí trouxeram o Thiago Neves que o lugar a primeira opção era o Jadson então não tá tão simples assim embora o Luiz Fabiano também tá saído o Jadson do mesmo time o treinador novo desse time italiano parece que não é mais um da categoria enorme de treinadores que supostamente não gostam de brasileiros mas jogador tem contrato né e gostando se não gostando a pessoa gosta de ganhar dinheiro né eu acho a situação do Jadson muito difícil eu não vi nenhuma notícia sobre isso mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso sei que alguns ouvintes nossos vão me cornetar porque jogou no Palmeiras mas eu li que o o Barcos por exemplo não acertou com o Santos né o Santos tá no Vélez emprestado ele pertence ao Sporting de Portugal mas do atual cenário do Corinthians aí não tá sendo muito aproveitado no Vélez o Barcos seria um jogador eu acho que interessante pro Corinthians aí já que o Corinthians teve o ano inteiro sem fazer gol né tá bom melhorou? tá bom tá bom vamos lá vamos lá um, dois, três e silêncio 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 um, dois, três e é ele seria realmente uma boa experiente bom jogador mas ele tem uma dívida com o Vélez tem uma dívida grande com ele e eu acho que ele não vai abrir mão desse dinheiro ele pediu pro Santos pagar essa dívida que o Vélez tinha ele sabe que se ele for embora do Vélez ele não recebe mais e o Santos deu pra trás falou que não vai pagar essa dívida que não é a dívida dele e aí agora a coisa miou lá no Santos eu duvido que o Corinthians vai querer pagar também essa dívida é eu não acho que o Barcos acho que o Barcos hoje em dia a gente só vai fazer número assim honestamente vai fazer vai fazer um golzinho aqui e ali e é ficar por isso mesmo entendeu a gente já viu esse filme com outros bons jogadores aí que vieram no Corinthians só dar uma enrolada e isso acontece com outros clubes também lógico mas eu acho que o Barcos já não é mais o mesmo não é a situação do Corinthians é essa né eu concordo com você eu mesmo que falei do Barcos mas a questão é o Corinthians está com um time tão ruim tão sem perspectiva que jogadores como o Gabriel que não está sendo utilizado no Palmeiras o Barcos que eu levantei aqui chegaria no Corinthians e jogaria um fácil o Corinthians dos oito times de Rio e São Paulo é ou os onze se você incluir os onze dos doze grandes de série A só é melhor que o Vasco tá pelo menos na minha opinião não sei se os amigos discordam até o Inter que caiu tem um time no papel palco com o Corinthians talvez superior então a situação do Corinthians é é complicada e até mesmo no Paulistão porque embora Palmeiras e Santos vão disputar Libertadores neste ano a final do Paulistão não calha com reta final de mata-mata de Libertadores normalmente acontece se os times Libertadores abriam mão ali da reta final ali poupavam jogador na reta final esse ano provavelmente Palmeiras e Santos não precisarão fazer isso né então Corinthians e São Paulo que em tese largariam com vantagem de ter só essa competição com foco afinal a primeira fase da Copa do Brasil só pega time inexistente né mas esse ano é tudo novo esse ano com esse calendário estendido mas a tendência é que tanto Palmeiras quanto Santos Santos que tem sido o papão aí de Paulista nas últimas décadas não abram mão ali na reta final quando ficar oito quatro times o que dificulta até a situação do Corinthians no Paulista que neste momento 6 de janeiro é a competição que você consegue imaginar o Corinthians lutando pelo título pode ser que muita coisa mude mas hoje com os times que estão na Sul-Americana e o que nem o Corinthians tem hoje 6 de janeiro não dá pra imaginar o Corinthians brigando pelo título brasileiro nem na Sul-Americana restaria o Paulista mas você tem grandes adversários aí no Paulista né eu vou esperar um pouquinho esperar fechar o o elenco e outra né esperar os 10 primeiros jogos aí com o Carilli de repente o time encaixa você tá paciente é acho que 10 jogos é o suficiente tem um agravante pra mim tem um agravante que foi uma coisa que ferrou o Corinthians quando tinha time bom e que e que agora vai ferrar quando não tem um time tão bom que é o agora nos últimos anos era sempre um jogo por exemplo nas quartas e na semifinal e isso o Corinthians com time melhor você dá mais chance pro adversário então por exemplo o Corinthians é o Dax você teria empatado 2 a 2 melhor ali uma estratégia diferente no segundo jogo como o Santos fez por exemplo e eliminado o Aldax no segundo jogo e agora não agora que você tem um time pior que você precisaria sei lá em 90 minutos a sua chance era maior vão ser dois jogos e aí você vai então por isso você vai pegar sei lá o Santos e o Palmeiras que estão melhores ali com time melhores ao invés de você ter um jogo só você pode acontecer qualquer coisa ali uma bola que espirrou você se defende ou vai pros pênaltis etc você vai ter que jogar em dois então agora que o Corinthians tá com time pior vai ter vai ser mais complicado tem esse agravante também agora gente eu estou tentando vocês não estão me ajudando nem Teleco nem Vessone eu que sou um otimista um cara zen um budista um cara da paz tentando levantar a bola pra vocês trazerem boas notícias ao ouvinte do podcast é só coisa ruim alguma coisa boa Teleco por favor eu acho eu acho que bem treinado o time da jogo Walter Fagner Paulo Henrique Pablo e Wendel Gabriel Giovanni Jadson ou eu sei que você prefere o Guilherme Marquinhos e Marlon ou Rodriguinho se ele ficar e Ju eu acho que é um time que pode pode fazer frente a alguns aí porque a gente tá falando de Giovanni Marquinhos eles não jogaram nada em 2016 mas eles tem uma capacidade né então a gente vai ver se é treinamento ou se eles desistiram de jogar bola mesmo beleza então hoje nós estamos no programa mais curto porque não teve muitas notícias estamos chegando na reta final afinal é início de ano e Rodrigo Vessoni tem um Lourenzo pra cuidar Rodrigo Vessoni o seu destaque final e eu queria que você comentasse rapidinho antes de sair já que Lourenzo o aguarda sobre Marloni né ó Lourenzo boa Lourenzo o Marloni que boa notícia que seria Marloni que na próxima segunda-feira concorre ao prêmio Puskas na FIFA né dia 9 Marloni que não foi pro Atlético acho que isso é uma boa notícia pro corintiano mas a Penapolense tá cobrando aí quatro parcelas a gente não pagou ainda notícia que eu leio no Globo Esporte de hoje não estamos pagando ninguém Vessoni é tá cobrando eu ainda acho que tem eu acho que tem possibilidade de sair ainda também eu acho que a história de sair ainda não acabou pode ser que vá pra eu acho que pode ser alguma coisa de exterior de China ainda eu acho que essa possibilidade não acabou ainda mas tem que aguardar não tem muito jeito não só dele não ir pro Atlético acho que já foi alguma coisa interessante de você não perder pra pra outro clube brasileiro mas eu acho que é isso agora é torcer por ele ali no prêmio Puskas mas valeu um grande abraço a todos aí Vitão um grande abraço até a próxima viu valeu valeu Vessoni vai cuidar lá do Lorenzo Teleco Press 6 de janeiro será que até o final do ano lá pro dia 26 de dezembro sei lá perto do Natal 22 de dezembro que é um dia assim próximo ao Natal vamos ter notícias boas até lá porque assim em 2014 em 2015 quando a gente ganhou o Brasileiro depois de um início muito ruim que perdeu todo mundo ali Guerreiro Sheik Fábio Santos parecia que viria o caos né será que a história pode se repetir dê uma boa notícia uma boa mensagem seja um ambiente de fé eu acho que o momento é de reconstrução né pra ter um time bem forte em 2018 com aquela chance de beliscar alguma coisa em 2017 só porque o Corinthians é Corinthians né e consegue coisas que ninguém mais consegue que é na força da camisa e da torcida mas a gente espera 2018 espero que escolham gente jovem com vontade de jogar tá certo e antes de acabar o Teleco eu queria lembrar né os nossos companheiros nossos ouvintes o Marco Belo que sempre faz esse papel o Marco Belo que folgou nesse podcast Timão 16 o Morseguião também tá batendo asas por aí voltarão no 117 os nossos parceiros né o Almanac do Timão né que agora tá com uma promoção não né eu que sou velho né da geração Atari mas no Almanac do Timão você abaixa o aplicativo e tem lá uma aba pra você ouvir o podcast Timão dentro do aplicativo Almanac do Timão uma parceria muito legal do podcast Timão com o Almanac do Timão no Almanac do Timão também tem um game do Timão também de você pode jogar mostrar seus conhecimentos sobre o esporte no Corinthians Paulista e também nossos parceiros tradicionais Rádio Livre Gaviões Memória Corintiana Rádio Coringão que também estão sempre transmitindo o nosso podcast irmão e espero que essa parceria dure aí durante 2017 2017 tá certo é isso aí e vai Corinthians vai Corinthians um abraço a todos até a semana que vem espero que até lá o Corinthians já vai ter ganho do operário na copinha né e vai ter boas notícias quem sabe uma contratação aí de impacto pra melhorar o início do ano do torcedor corintiano um abraço até o podcast irmão 117 podcast podcast irmão 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 irmão